Bom dia para você Juliana, Maria Leão, bom dia para o nosso telespectador, o pessoal sempre ligado na TV Assembleia. Olha Juliana, ainda durante essa reforma administrativa realizada pelo governo do Estado no ano passado, a Engep deixou de fazer também a regularização fundiária. Mas tem outras ações importantíssimas, como atuar nesse processo de extinção de alguns órgãos, quem vai levar mais informações é o diretor-presidente da empresa, advogado Dércio Solano, que está conosco. Bom dia doutor Dércio Solano, quais são as principais ações que o senhor gostaria de destacar então da Engep para este ano? Bom dia para o senhor. Bom dia, nós temos focado o trabalho da Engep em dois aspectos, a qualificação do nosso profissional, do nosso servidor, para que ele possa estar prestando um serviço em qualquer órgão do Estado que tenha necessidade dessa mão de obra. E fora isto, nós estamos agora também trabalhando a questão da contratação dos milins, menor aprendiz, que é um serviço importante que o Estado presta para dar àquele jovem, àquele estudante de acima de 16 anos até 24, de ter um aprendizado, de ter um ofício que ele possa depois se encaminhar na vida pública. Certo, essa contratação, como ela vai, quais são então os critérios para proceder à contratação do menor aprendiz? Como a Engep tem caráter de empresa, ela tem essa obrigatoriedade de ter nos seus quadros um número exato hoje de 23 milins. Então nós estamos no processo de licitação, porque é um procedimento que você tem que ter uma empresa que vai acompanhar aqueles jovens, vai ter que fornecer cursos para esses jovens uma vez por semana. Então o processo licitatório está aberto, estamos preparando tudo e o mais rápido possível estaremos, se Deus quiser, contratando esses meninos. Em relação ao levantamento do patrimônio das empresas que estão em extinção, como é que está essa questão lá dentro da Engep? Bom, também na qualidade de diretor da Engep, eu também sou liquidante dessas empresas, a RIMO, a ETELP, a CODIP, a própria COAB. Então nós temos feito um trabalho sistemático de liquidar, de por fim, essa é a intenção do governo, essa é a determinação do governador, é que a gente trabalhe o mais rápido possível para que essas empresas tenham baixas na junta. O que é que representa então essa liquidação dessas empresas? Por exemplo, a rede RIMO, que é uma rede bastante conhecida aqui no estado do Piauí, ela sendo liquidada, ela passa para a iniciativa privada, ela fica livre para ser terceirizada. E em relação aos servidores, como é que fica a situação, diretor? Os servidores, eles continuaram na ativa através da Engep, né? Os servidores, quando elas foram extintas, eles já foram incorporados pela Engep. Hoje a Engep tem um quadro de 670 servidores que estão espalhados nos mais diversos órgãos do estado. Essas empresas, a intenção do estado é dar baixa na junta, né? É tirar elas, porque elas deixassem de existir, de fato, e de direito. De fato, elas já não existem, mas de direito ainda estão registradas, porque tem pendências. A rede RIMO, por exemplo, nós temos um patrimônio grande da rede RIMO. São aqueles hotéis que o estado fazia antigamente, Engep de Segundo, Campo Maior. Parnaíba tem até o complexo de Atalaia, de Parnaíba é da rede RIMO. Então, nós estamos procurando parcerias para que esses prédios não sejam depredados, não fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, trabalhando para, quem sabe, ali no futuro, colocar esses bens à disposição da sociedade através de um leilão ou de um processo de licitação. Você falou na Coab, que é a Companhia de Habitação do Estado P. Hoje tem a ADH, que é a Agência de Desenvolvimento Habitacional. Qual a relação das duas? Bom, a Coab precedeu a ADH, né? Praticamente, os seguidores hoje da ADH são os mesmos que eram da Coab, com raras exceções e mais algumas incorporações. O problema é que, como a Agência de Desenvolvimento, ela tem uma qualidade diferenciada da Coab, da companhia. Então, ela é a questão mais jurídica, que foi isso que fez o Estado fazer essa transformação de Coab para a ADH. No caso desses órgãos que estão sendo liquidados, a rede RIMO, por exemplo, a estrutura toda vai ficar disponível, então, para o Estado realmente passar para a iniciativa privada, ocorrendo essa liquidação. É isso que é? É, isso é a intenção do governador, que é que a gente defina esse patrimônio vendendo, colocando à disposição, através de processo de licitação ou de leilão, que a gente encontre uma finalidade para que o Estado saia dessa área. Isso daí, hoje, não compete mais ao Estado, está construindo hotéis, ou está gerenciando hotéis, ou está fazendo isso aqui. Isso aí tem que passar para a iniciativa privada. Quais são outras ações que serão desenvolvidas ao longo do ano na INGEP? Bom, nós estamos agora também capacitando o nosso servidor para o SEI, o sistema eletrônico adotado pelo Estado. Acho que é uma revolução muito grande, porque vai ser uma economia de tempo e de dinheiro, porque você vai deixar de usar o papel, usar só a rede. Basicamente, também, a INGEP, por exemplo, até o ano passado, a gente não tinha comissão própria de liquidação, hoje nós estamos tendo licitação, melhor dizendo, era feito tudo pela SEAD, hoje a INGEP tem a sua autonomia, tem a sua própria estrutura. Então, a gente tem trabalhado a organização da empresa para que ela caminhe com pernas próprias. Certo. O que é que vai representar, então, esta modernização no tocante a esse sistema, que vai ser completamente informatizado? Na sua avaliação, o que é que vai mudar na gestão diante dessa automação? Olha, eu acho que isso é a revolução do dia, do momento, porque o Estado vai ser mais ágil, o Estado vai economizar, o servidor tem que estar mais capacitado para trabalhar na informática, e isso nós temos que ter essa preocupação. Então, se Deus quiser, logo, logo, a INGEP também estará inserida nesse sistema, trabalhando como todo só através da informática. Ok, então, vamos agradecer ao advogado Décio Solano, diretor-presidente da INGEP, a empresa de gestão de pessoas do Estado do Piauí. Muito obrigado pelas informações, nós estamos aqui à disposição. Um abraço, boa semana para todos. Então, mais uma vez, agradecemos ao nosso entrevistado. E aí E aí E aí E aí E aí